Ô Tiquequê, Tiquequê, sou eu aqui, ó. Vamos chamar as crianças, vamos entrar no mato? Quando a gente entrar no mato, tem vontade de ver bicho. Mas é sempre muito chato, voltar só com carrapicho. Quando a gente vê um bicho, quer olhar dentro do mato. Mas é sempre muito mixo, voltar só com carrapato. Carrapato, carrapicho, um é bicho, o outro é mato. Não sei por que que existe isso, um ao outro, é muito chato. Carrapicho, carrapato, carrapato, um é mato, o outro é bicho. O outro é bicho, não desgruda nem com esguicho. Pum, 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 Volta só com o carrapicho Quando a gente vê um bicho Quer olhar dentro do mato Mas é sempre muito bicho Volta só com o carrapato Carrapato Carrapicho Um é bicho E o outro é mato Não sei por que existe isso Um ou outro É muito chato Carrapicho Carrapato Um é mato E o outro é bicho Fala com o carrapato Não desgruda Nem com o esguicho Quando a gente entra no mato Tem vontade de ver bicho Mas é sempre muito chato Volta só com o carrapicho Quando a gente vê um bicho Quer olhar dentro do mato Mas é sempre o maior mico Volta só com o carrapato Quando a gente entra no mato Tem vontade de ver bicho Mas é sempre muito chato Volta só com o carrapicho Quando a gente vê um bicho Quer olhar dentro do mato Mas é sempre o maior mico Volta só com o carrapato Yes!